Olha, a Campina TV está aqui na Rua Mariana, no bairro das cidades. Viemos acompanhar nesse domingo, nessa manhã de domingo aqui, esse projeto muito importante para as crianças, para toda a comunidade. Bem, o projeto de vidas, ele... Desde 2009 que a gente começou, de acordo com a necessidade de líderes que abandonaram povoado, cidade de Fagundes. A gente começou lá na cidade de Fagundes, no Sítio Manjoana, em 2009, em 2012 nós tomamos a frente. E assim, Cubadir, Cacimão de Cubadir. E assim a gente começou debaixo de uma garoba, no pé de garoba, distribuindo balas para as crianças. E ao mesmo tempo, trazendo a necessidade, trazendo para eles, uma palavra sobre Cristo, sobre família, sobre os princípios, né? Que a gente via que era necessário, nesses lugares, nessas comunidades. E hoje nós estamos aqui na Catingueira, com a igreja New Life Brasília Church. Essa é uma igreja americana, a qual nós pastoreamos. Aqui é a primeira igreja americana aqui no Brasil. E a gente está aqui na Catingueira fazendo esse trabalho. Que a gente crê em evangelho é isso. Comungar, comunhão, conhecer, compartilhar. E esse projeto vidas, ele é demasiadamente isso. É fazer uma criança sorrir. E a gente sabe a importância de fazer uma criança dessa feliz. Marca essa criança, né? Com certeza, cada um de vocês, né? Quando era criança, alguém marcou nossa infância. Então, assim, esse é o projeto vidas hoje. A gente hoje está com a parte de corte de cabelo, verificação de pressão, a parte social, né? Trazemos esse parque maravilhoso com pipoca, algodão doce e picolé de graça. Daqui a pouco, vamos estar distribuindo brinquedos, trazendo peças, né? Para as crianças entenderem um pouquinho da nossa visão. Porque tem que ter um propósito, um objetivo. E tem que ficar a mensagem plantada no coração delas. Então, vai há nove anos que vocês fazem esse evento. Tem muita dificuldade para vocês fazerem um evento como esse? Rapaz, é muito lindo isso aqui. Porque a gente tem certeza, de acordo com a nossa fé, que isso foi do coração de Deus. Porque a gente começou sem recurso nenhum, sem ninguém nos ajudar. Em 2012, nós começamos pedindo a amigos. E muitos amigos mesmo diziam que não. Nós pediam um saquinho de bala, pediam um brinquedo. E muita gente não acredita num projeto como esse. Não dá tanta importância. E hoje, como você sabe, que tudo é baseado em recursos. Isso aqui exige muito recurso para fazer isso aqui. E hoje nós temos uma prima minha, que teve a honra de estar conosco, nos deu a honra de estar conosco e combater. E ela viu a grandiosidade desse projeto. E hoje a gente tem a nossa família, a prima da Renda dos Estados Unidos, junto com o nosso pastor da família Ferreira, Josimar Ferreira. E junto com as primas de Belo Horizonte. Nós juntamos as forças e faz esse evento. E, em primeiro lugar, pelo amor de Deus, né? Que tem que ter o amor de Deus para poder se dedicar a vidas. E é um trabalho que o Projeto Vidas faz desde 2009. E estamos aqui na Catingueira, esse é o segundo ano aqui. Junto com o Projeto Vida, a New Life Brasília Church, que é o ministério que a gente faz parte. É muito gratificante você poder extrair de uma criança um sorriso. Isso não tem preço. Não tem preço. Olha só, estou com as crianças aqui. Como é o teu nome? Ana Carolina. Yasmin. Ariel. Olha só, vocês estão gostando aqui da festa, das crianças? Sim, é muito legal. Eu estou amando. Eu também. Como é o teu nome? João Gabriel. É isso aí, vocês já brincaram muito aqui? Já. Bastante. Todo ano tem. Isso é uma contribuição que ele tem com as crianças, uma gratidão. Sim, mesmo. Em homenagem ao Dia das Crianças. Você é da igreja também e todo ano participa desse evento? Sim. A gente assiste os cultos e a gente participa dessas brincadeiras aqui, em homenagem à igreja. É sobre o Dia das Crianças. A gente participa e a gente está adorando essa alegria toda. É maravilhoso para as crianças, porque é bom o evento que está tendo. Por causa que aqui na Catigueira tem, mas não tem muito. E esse aqui todo ano tem. É uma maravilha. E temos projetos grandiosos para aqui. A gente tem um sonho. E Deus é o Deus que realiza sonho. A gente tem um sonho de fazer aqui uma escola técnica. A gente vê muito jovem aqui solto ao léu. Então, nada melhor do que ter uma escola profissionalizante aqui, que integre o jovem diretamente a um emprego. Aí você vai dizer, não, isso já tem Campina Grande, mas é distante. Às vezes a pessoa não tem nem condição de ir. Uma área periférica como essa, um bairro distante Campina, do centro de Campina Grande, precisa realmente de apoios aos jovens. Possível, possível. E assim, a gente sonha e Deus idealiza. Tudo isso que você está vendo aqui foi uma idealização de Deus nas nossas vidas. Porque, como nós voltamos a falar, os recursos são poucos. Porque as pessoas, elas não estão preocupadas nisso aqui, crianças, né? Não estão preocupadas. Cada um hoje que corra atrás, a luta está tão grande, cada um corre atrás de ganhar seu pão. Hoje o individualismo é muito grande, né? Então, para quem quer conhecer mais o projeto, como é que faz? Para quem quer conhecer o nosso projeto, é ir na fanpage, Você me adicionando no Face, Alberto Santos, você já vai ver. Você tanto pode me adicionar como pode botar a Projeto Vidas, que você vai ver a fanpage da gente com toda a nossa história. Desde o princípio, toda a história. E cada ano que passa, Deus tem nos abençoado, dado graça para nós aumentar esse projeto. Nós estamos fazendo esse projeto hoje aqui para 500 crianças. Ano que vem a gente quer fazer para mil crianças. Fazer uma estrutura para mil crianças. Então, quem quiser conhecer mais do projeto, é vir na Catingueira, na Rua Mariana. A nossa igreja está de praças abertas. Se a pessoa tiver uma visão, Alberto, eu quero contribuir, eu quero participar, eu quero fazer, eu quero estar junto com vocês. As portas estão abertas. O Márcio é que isso aqui não tem restrição para religião. Ah, é um projeto religioso, não. Aqui é um projeto de Jesus Cristo, onde Jonas é meu irmão, o nosso cenegrafista é o meu irmão. E nós damos as mãos e fazemos algo, marca a história. Tanto que o nosso tema da nossa igreja é deixar legado, deixar uma história sobre essa terra. Esse é o nosso fundamento. O mundo não pode roubar minha infância O meu louco é dar esperança Não posso parar de te adorar Eu não sei parar de te adorar O meu louco é dar esperança O meu louco é dar esperança Não posso parar de te adorar A minha infância O meu caminho Ele não quer que eu me arrependa Pra que eu não vou te adorar E não sei só você Para que eu não vou te adorar E não sei só você Me humilhei Do teu amor Para que eu não vou te adorar E eu pensei Eu pensei Que a minha vida É a nossa nação Do meu Jesus Que eu não vou te adorar O mundo não pode roubar minha infância O meu louco é bom